Olá pessoal do canal Passadinho aqui, hoje não tá dando para gravar, esse copo cá quebrou, mandei para me abater aqui, com os nezinha, tenho também no pescoço, não tá dando para gravar os abatos, mas comprei uma luneta aí, aqui tá para chegar, a lunzinha grande, as amarelas, eu decidi gravar aqui o vídeo, estou mostrando o que eu abati, é isso aí pessoal, agradecendo aí a todos os inscritos aí do canal, se eu abater mais alguma coisa eu gravei e mostrar para vocês, desculpa aí por não estar mostrando os abatos, é porque não toceu a base do celular aqui, quebrou, o monte de cima ali de onze que é o trilho que eu botava, para botar o celular, aí quebrou, é de polímetro, aí quebrou aí não deu para me botar o celular, mas já estamos gravando aí os abatos para vocês, falou pessoal, tamo junto aí, pessoal, consegui abater aí, mais de três a voeta aí, e a codor, dá um frito aí bom pessoal, agradecendo aí a todos os inscritos aí, deixe seu like aí, comenta aí, se o frito tá garantido, se não tá, valeu pessoal aí, os grandes parceiros aí, estão sempre aí, assistindo meus vídeos aí, dando like aí, comentando, tamo junto pessoal, a força que vocês me dão, tô retribuindo, falou pessoal, aqui é a mistura do almoço da manhã, tamo junto, um grande abraço aí do Snap e Silva, que é minha carabina aqui, a Jato Pronit, que mei, botar uma luneta nela para ver se fica melhor os abatos, falou pessoal, grande abraço aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.